Visto, chego, califício Faço uma mandilha pro tempo E vou... O que é isso? 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 Criança se vê, professor, e desespero da miséria Que no peito cabina, e com ação pague uma pedra E a pia é uma pedra, no peito cabelo Ele não vai preto, vai, mas não posso, vai, nunca xingar os rios Só é branco, tem barulho, chupaca na briga, mas tem a roupa de vidro Comerciagem de bebê, como o neogolism, é o Kinect do X-Clock Os rios puxam, cheio de cimbo O Kinect do X-Clock E o que pode me perguntar mais E cada mastro de sinal fumado A morte faz um chás Entre nós, entre nós E se nós morrer Pra vocês é uma beleza Desigualdade faz tristeza Na montanha dos sete adultos Alguém feita sua mesa O governo que quer acabar com o fraco Mas não tem moral pra tentar Comecei a ser feita Alô, fulgão, cê quer saber Que é loucura, é berro de espal Na mão dos boi, maquiabela, é salírio Fala pro favelado Que a vida não é duro E achar que teu doze me condomina Não paga a mesma ruca Essa tua auto-MD é absoluta Dura e gruta Mas nem todo mundo é feliz Mas a fé é absoluta Calma, filha, que esse doze me salte A cena é a merda Tá bom, quer mais a chica Chega a fim de ver o fulgão Muito bem, que esse doze me endereço Que te me envelheço So a mistura do amor Que te me envelheço Essa sua luta E o meu fulgão A sua sua Paz a sua Mandiria Por que eu Que te me envelheço E o meu fulgão É o meu fulgão